tá trancado como é que mora gente ela falou que pode ir mas tá trancado galera já do elevador ó galerinha beleza começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada toda aqui ó pulando comendo mamona aqui ó trouxe toda a galera aqui que a gente veio com esse hotel abandonado é uma puta de um hotel quantos andar tem quer ver galera vou tomar pra vocês ver ó olha o tamanho desse hotel mano uns oito uns oito e dez andré galera porque não dá pra ver os de baixo ali ó olha que bagulho louco mano é o mesmo prédio mano você está ligado que já apareceu alguém ali numa foto não mano você tem coragem à noite é eu tenho medo tem pomba também tem umas pombas agora enxerga as pombas agora eu tô usando óculos deixa o like aí para o Arthur não precisa de muito like não vai ver nem precisa de muito like não não vai ver então galera se inscreva no canal de todo mundo todo mundo que tem canal e bora para o vídeo que o bagulho vai ser louco mano foi e aí que pelo jeito tem gente morando ali dentro mano os vendingos vão devagarzinho e aí galera já começou a dar ruim já galera mano já começou a dar ruim já não vai conhecer só a cachorra ela tá brava deve ter filhote até ter tudo assim Zua certeza tem andar para baixo mesmo Arthur é mano mas é assim mano e ela tá grávida as tetas dela por isso deve ter filhote mano tem uns oito no nove andar é isso mesmo vamos embora então vamos então pode puxar a câmera aí galera o tamanho do hotel aqui mano visto debaixo que bagulho louco mano ó aqui tem um matagal aqui mano mano o cachorro quase pegou eu Gui eu senti o ar na canela da respiração dele mano acho que pegou no vídeo acho que pegou no vídeo mano mano pelo jeito faz muitos anos que tá abandonando esse aqui galera mínimo uns 10 e aí galera vamos começar a entrar aqui ó e nem tinha canal ainda né mano eu acho que foi você rapaziada ó você olha aqui ó a escada sobe aqui e ela começa a girar e no meio sempre tem esse buraco mano olha aqui no ritmo você esquece do buraco eu acho que é mas não mora aqui ó porque o tanto de marmita tem um negócio aí que galera olha para cima mano é um buraco de elevador caraca mano não tem medo do celular cair lá embaixo é o buraco aqui ó sem que a perna aqui e a garagem é a garagem né rapaz vou atragal aqui em volta mano então eu já vou deixando o like se eu no canal dos meninos aí e não é muito velho mas foi mais de 10 anos não muito mais mano porque desde quando eu me lembro que eu não resisto ele já abandonado uns 20 anos com a mãe né mano mas isso aí ia ser grande aqui esse grande a gente vai entender a porta de entrada esse aqui é um esse aqui é outro né certo aqui é um apartamento aqui é outro tem os dois lados né mano é um 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 é esse aqui ó mano e que que é aqui galera vamos ver nossa aqui mano matagal que aqui em volta olha lá mano parece um bunker mano nossa galera qual a gente vai fazer um vídeo lá mano vocês tem coragem naquele bunker ali mano mano vai lá para trás caminho aqui ó aqui o bunker lá ó aí galera agora rapaziada tudo pichado aqui né mano não fica tranquilo que aqui tá não tô tranquilo esse moleque já com seus pés vai querer assustar nós certeza eu não ouvir para ele o gui da hora né mano o cara deve morar nesse mirando ó galera ó a gente já tá no segundo andar a gente dormindo a gente dormindo aí lá ó a gente dormindo perto olhando neste abrir exatamente aqui que galera. e o buraco que galera já do elevador e bom mano vamos no momento está para muito não o suspiro dela fazer morar muito mano mais estrutura a roupacey for ver ó fosse um militarela Vai lá em cima então Vai ter que rezar pra você não me cair É mano Mano, olha isso, você não vê Se você vir lá de baixo de uma vez Foi o que eu falei aquela vez, eu vim correndo, rodando Eu fiz aqui, olha Esse cara lá embaixo já era Mano, não caba nunca, galera Vou jogar um airsoft aqui, você luta Não dá de rodar pro outro lado, mano Não dá de rodar pro outro lado É, tô falando tonto já Eu acho que ele tá na metade, eu acho Eu acho que ele já tá na metade Galera, já tô cansado já, mano Ah, fecharam mano Olha aqui, galera, tá trancado aqui Tá trancado Deve morar aqui Como é que mora a gente? Cara, não pode ir, mas tá trancado? Não, vamos subir Não sei Mano, olha o tanto de bagunça, mano Deve morar alguém aqui, mano Olha aqui, ó, fechado aqui, ó, trancado E se tiver um corpo Mano, ele veio rindo agora, tá sério É trancado aí também? Mano, galera Olha aqui Olha que estranho Deixa outro quarto aqui Quando ele veio, ele subiu lá em cima, mano Mas não era trancado Não era assim, não? Nossa, louco E aí? Não vai voltar? Ah, vamos subir, velho Olha lá, mano Ó, galera, você tá vendo que o bagulho é louco, mano? Não, não vai virar aqui Porque foi trancado Não dá um negócio Ah, mano, a sensação Mano, a sensação é louco Porque eu não vou indicar em cima, né? Passar pra esses lugares Pra gente dar valor Que a gente tem É, mas você é a dúvida Vai, filho Canal de YouTube, é isso? Dá pra subir? Dá pra subir? Não, não Ah, tem um pouco de água Que quem quiser tomar, ó Olha aí, galera Aqui o buraco do elevador também, ó Olha, tudo trancado Ó, fio, ó Ó, aqui, gente, já tá bem mais alto já Bem mais alto mesmo Mano, me estranha, né, mano? Porque trancaram só ali, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uh, caçamba Que susto, mano A pomba Maruco Ó, outra pomba ali Ó, outra Olha aí, mano Essa pomba tá assustando, mano Olha a altura disso A tiazinha aqui, ó Que cuida aqui, ó É, mano Agora o buraco é louco, mano Tô cansando já de subir Pô, tem uns 15 cachorros ali com a tiazinha Mentira Sério? Tem o quê? Uns 15 cachorros Galera, eu já não sei que andar que a gente Ah, eu tô, mano Mostra isso Mas sobe, 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 sobe Não para nunca, mano Claro Ó, pra subir no teto é um buraquinho de nada, mano Mas chega lá e você vê como que é Vai, vai, continua Continua, para não, mano Ah, chegamos no teto Aí que é o tamanho daqui, ó Mano, como que os caras picham o teto? Olha lá Os caras mostram Tá nas costas do mundo Só do sofá Os caras tem isso Aqui, ó Aqui, Gui, ó Pra subir pro teto é aqui, ó Ah, passa assim Pra passar assim, né, mano? Não Nossa Nossa Mano, eu já entendo esse buraco achando que era o teto, mano Né? Juro mesmo Ó Aqui, galera, altura E se não é ver alguém tendo correndo ali agora, ele fodeu, hein? Vamos desse lado aqui Ou do outro, da pista Moistar, dá, mano Moistar, hein? Moistar Quê? Deixa eu ver, mano Deixa eu gravar aí, aqui Não, a gente dá pra consertar depois, viu? Olha lá, mano Nossa E como o cara pichou ali também, me diz isso Como os caras pichou aqui o teto? Só se for Não, o cara colocou aqui um tabuado, uma tabu aqui, ó Mano Será que eu passo esse buraquinho? Nossa, mano Nossa, você vai sentar na bolsa da... Das comas, mano Não, só passar, tipo, meio... Não passa a mão nos olhos, nem na boca, nem nada Só não Só o capacete Ele vai passar da pior forma Não tem, mano Aqui Vixe, tem gente ali já no apartamento, ele vai lá Mas é policial Mano, olha que bagulho, mano Mano, e esse panda aqui, os caras fazem rapel Não, velho Quer ligar que é esse vídeo dos caras pichinhos? Hã? É isso? Ó, o pessoal aqui, ó O pessoal cuidando da minha moto É, galera Mano, eu não tenho coragem de estar na borda assim, não Olha a altura, galera Olha o prédio do lado, o tamanho que fica Terreno daquele cara, daquela casa ali, mano? É, quer que vá até a rua? Então É grande, hein? É Qual que é a sensação? Gostoso É gostoso, é estranho Dá medo, né? Dá medo É alto, é muito alto Eu não sei vocês, mas Da primeira vez naquela época Deu mais medo? Não tem medo ali, mano Não, ali é por causa das nossas casas Da primeira foi pior pra nós Porque a gente subiu, tinha um monte de gente conversando, mano Um monte de gente não é sem nada É sozinho, mano E aí tinha timo de anos Aí galera, o que você está achando disso? Olha isso, mano Se cai já era Se cai já era Não tem desculpa Olha isso, galera Mano, que sensação ruim Você tem que olhar Contra o babá Você vai devagarzinho É Onde você está? Em cima do prédio, mano Então, mano Ah, engenharia, né, mano? Top, né, mano? Aí galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui, ó Que já ficou meio longo Já a gente subindo esse prédio aqui, mano Ó aqui, mano Terminar vídeo com essa vista aqui, ó Ó galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ó Começou a chover agora, mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam Quer mais É, se vocês querem mais vídeo como esse Deixa bastante like E comentei E se inscreve no canal De todos os meninos Comenta aí na descrição, beleza? Vou fortalecer todo mundo Como aos 20 mil inscritos Até final do ano Eu sei que isso é uma meta Meio impossível Mas nada é impossível Com a Deus E a gente está com fé Que a gente vai conseguir, né, mano? Vamos pegar Bora pra cima, galera Compartilha os vídeos com os amigos aí Se quiser que a gente venha aqui fazer Um churrasco Venha aqui à noite É só comentar, beleza? Então até o próximo vídeo Falou Valeu Fui